Mas o senhor não olhou direito, o painel é original. Olha, os bancos são de couro! É mesmo que o banco fosse de ouro. Essa jossa aqui não vale mais do que, quer dizer, uns 5 mil reais. Olha lá, fazendo caridade, hein? Seu Castorino, será que o senhor não poderia subir um pouco esse valor? Ali não subia mais nada. O Castorino não trocava mais o óleo nem o pneu. Já estava sem macaco há muitos anos. Já fiz minha proposta. Fecha essa blusa aí pra apanhar o resfriado. A resposta de Castorino acabou com a última dose de autoestima automobilística de Augusta. E ela resolveu afogar as mágoas. Só que afogou tanto que parecia o naufrágio do Titanic. Mais um! Mais um? É, tá surdo? Não. A senhora que está bêbada. E aqui não é lugar de gente bêbada. Ué, não? Isso aqui não é um bar? Ah! Ô, me chato! Toma! Pode ficar com o troco. Ô! Não tem troco. Na verdade, está faltando. Ô, ô, ô! Senhora! E ela caminhou com um ar sinistro, sem perceber que tinha um cidadão ainda mais sinistro caminhando atrás dela. E Augusta, desesperada, resolveu acabar com sua existência, sem saber que o tal cidadão sinistro tinha intenção de estragar o seu último plano. E aí? E aí? Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Eu tô só olhando. É, mas não dá. Eu não consigo fazer nada com você me olhando. Quer que eu feche os olhos? Não, eu quero saber o que você tem aí na mão. Não, não... É uma arma, né? É, é. Pra quê? Não, é que eu ia te matar. Mas como eu vi que você ia se matar, eu pensei... Ah, não vou precisar matar ninguém, né? E se eu desistir de me matar? Bom, aí nesse caso, eu vou ter que te matar. Quando percebeu que ia morrer, bateu em Augusta um inexplicável apreço pela vida. Eu faço o que você quiser. Eu choro, me ajoelho. Não me mata, pelo amor de Deus, não me mata! Deixa de drama, você já não ia se matar? E... Ia não, vai! Não, não vou. Eu agora desisti. Não, não faz isso comigo não, dona. Facilita o meu trabalho e se mata logo, na moral. Não, não mudei de ideia. Não tô com vontade de me matar. Impressionante! Foi eu saber que tinha alguém querendo me matar, que eu perdi inteiramente a vontade de morrer. Por isso que eu não sou casado. Mulher é muito complicado. Basta você querer que ela faça uma coisa pra ela desistir de fazer a coisa. Não, isso eu vou te dar razão. Nós somos muito instáveis. Somos mesmo. E você não vai querer matar uma pobre mulher instável que uma hora quer morrer, outra hora já não quer mais morrer. Não seria nada cavaleiro da sua parte. Peraí, peraí, peraí. Apesar da profissão, o assassino tinha também uma boa alma e resolveu propor uma barganha. Se eu não tivesse entrado aqui, você teria se jogado, não teria? Acho que sim. Olha aí, olha aqui, deixa eu ter uma ideia, deixa eu ter uma ideia. Faz de conta que eu nunca tinha vir aqui, tá bom? Ai, eu tô saindo, tô saindo. Nunca me viu, não me conhece, tá? E daqui a pouco eu volto aqui pra conferir, tá? Ah, tá. E vai ser bom pra você ter se jogado, hein? Deixa comigo. Vai com Deus. Só tô me arrumando. Vai com Deus, vai com Deus. Tá. O homem sinistro se chamava Tadeu. Deu um tempinho na escada de serviço e voltou ao terraço, na esperança de ver Augusta já devidamente no peleléu. Aqui, que vai deixar o que é que vem a ser imagina? Ah... O que é que vem? Não! Um... Abre o tapeiro, vem lá. Você que vem, a gente? Um... No reposso eu, não te abaste-o. O que vem? Obrigado pra você. E você me respondeu umas perguntinhas. Por que que tu queria me matar? Eu fui contratado. Existe contrato pra isso? Maneira de dizer, né? Quem te contratou? Eu não posso falar, são nomas da profissão. Não vai me dizer que isso é uma profissão? É maneira de dizer, né? Quem foi que mandou te contratar? Foi a agência. Não vai me dizer que existe uma agência? É maneira de dizer. Se você falar maneira de dizer de novo, eu dou um teclado na tua cara. Eu tenho um filho e uma mulher pra criar, que quer dizer o contrário. Pois então, a tua esposa vai ficar órfã e teu filho viúvo, se tu não me disser quem foi que mandou me matar. Foi seu Dantas, seu Dantas, seu chefe. Mentira. E Augusta pensou, seu Dantas, e pensou de novo sem drogadilho. Que situação dantesca. Por que que seu Dantas quis me matar? Vou deixar isso aqui. Rodas em sol, trovas em dor. Oi! Oi! Oi!